Esse sertanejo será um dia histórico. 14 de setembro de 1917. Se precisar, manda bala. Se precisar, eu mando bala, mando bala. É no rio do bigode que vale. Santo, o senhor não é. Em breve, nós teremos muita gente morando por aqui. Cheguei aqui durante uma grande epidemia. Vamos comemorar! Música 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 Música